Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia, neste sábado, dia dedicado à Nossa Senhora. E também a Igreja nos convida a celebrar neste dia São Lourenço, que nós possamos pedir a sua intercessão e que nós possamos ter esta mesma coragem de testemunhar a Jesus, mesmo numa situação extrema, situação de martírio. Obrigado a você que abre as portas da sua casa, do seu coração, para rezar junto comigo, meditando a Palavra de Deus. Obrigado a você que, há poucos dias, começou a fazer parte do nosso grupo de oração através do YouTube. Que bom que você está conosco, que bom que você reza conosco, que bom que você evangeliza conosco. Todos os sábados, nós colocamos, junto de Nossa Senhora, tudo aquilo que aconteceu ao longo da semana. Coisas boas, coisas não tão boas. Fazendo esse exame, como que um exame de consciência. O que é que nós poderíamos ter feito melhor? O que é que nós poderíamos ter feito diferente? E o que é que nós deixamos de fazer? Também apresentar a Nossa Senhora todas as coisas boas, os gestos bons, os atos bons, para que isso se repita cada vez mais e nós possamos ter esse hábito de fazer bem todas as coisas. Por isso, eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia. E hoje nós vamos meditar. O Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 ao 26. O texto diz assim. Em verdade, em verdade, vos digo. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me. E onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos, Jesus inicia falando desse grão de trigo que, se ele não morrer, ele fica só. Apenas mais um grão. Apenas mais uma semente. Agora, se morre, ele germina e aí produz muito fruto. e os frutos desta única semente produzem mais fruto ainda e assim, cada vez mais, vai crescendo a produção. Veja, uma semente é um mistério. Quem pega uma semente, um grão de trigo, por exemplo, não imagina tudo aquilo que tem dentro daquele grão de trigo. Mas é interessante nós olharmos para essa analogia que Jesus faz, porque ele coloca esse grão de trigo, essa semente, como a nossa vida. Se nós quisermos guardar a nossa vida, se nós quisermos proteger a nossa vida, ah, que nada nos cause danos, que nada nos cause nenhum tipo de mal, e aí nós ficamos criando esta resistência com medo de tudo, o que vai acontecer? Nós vamos acabar morrendo sozinhos. A vida que nós temos é uma vida para ser lapidada, como um tesouro, como uma joia preciosa. E para descobrir a pérola, a joia que está dentro do nosso coração, é necessário esse conflito, esse lapidar, esse testar. Agora, se nós quisermos proteger e aí vamos criando essas camadas de proteção, nós não vamos permitir que as pessoas reconheçam a pérola preciosa que está dentro do nosso coração. Então, meus irmãos, assim como o grão de trigo que cai na terra, ele precisa dizer eu abro mão da minha vida para ele germinar e produzir muito fruto, nós também precisamos agir desta mesma forma. Eu abro mão das minhas próprias vontades. Eu abro mão dos meus gostos para que Cristo possa viver em mim e eu possa levar Cristo às outras pessoas. não, quem sabe, como uma forma automatizada, mas como consequência de uma atitude correta. Muitas e muitas vezes nós fazemos projetos para a nossa vida e aí nós pensamos como que vai ser, como que as pessoas vão reagir e tantas e tantas vezes não acontece nada do que a gente espera. e aí por uma coisa pequena, às vezes um exemplo insignificante, nós vemos que muitas pessoas se sentem tocadas e começam o caminho da evangelização. É assim, meus irmãos, é a partir das coisas simples, é a partir da simplicidade de uma semente que muitas coisas podem ser transformadas. se você pegar uma semente de uma árvore e a semente não é tão grande, é uma semente pequena, você consegue imaginar que dentro daquela semente há uma árvore gigantesca? Você vai dizer é difícil de observar isso. Mas a partir do momento que você pega essa semente e põe na terra e esta terra tem a umidade suficiente para fazer essa semente germinar, com o passar do tempo, ali teremos uma grande árvore. Se nós conseguirmos colocar a nossa vida a serviço de Deus, mesmo que muitas vezes nós possamos nos sentir pequenos, mas se nós conseguirmos nos dedicar totalmente, com o passar do tempo, nós vamos ver um testemunho, um exemplo de vida. Nós não vamos ver isso, mas aqueles que vierem depois vão dizer por aqui passou uma pessoa especial. Aqui na minha vida, na minha casa, entrou uma pessoa especial através dos meios de comunicação. E eu quero que você seja essa pessoa especial para alguém nesse dia, nesse sábado. Assim como Nossa Senhora foi esta presença especial na vida da sua prima Isabel quando ela estava precisando. Maria que visita ela. Assim eu quero que você também seja esta presença especial na vida de alguém. Pense, com quem você vai compartilhar essa palavra, esse vídeo? E quem? Quem está precisando? Pense, reze e compartilhe. Porque evangelizar é preciso. E aí Legenda por Sônia Ruberti